Fala família, sejam bem-vindos a mais um Papo Alvo e Verde em 60 segundos. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre mercado da bola e transferências e veja essa informação sobre um meia que atua no futebol europeu. Então nos siga, curta e também compartilhe. E olhem só família esta informação. O atacante Paulinho está próximo de rescindir seu contrato de forma amigável com o Bayern Leverkusen. E com isso, Palmeiras e Atlético Mineiro são os favoritos a contratar o jogador que deve tomar sua decisão nos próximos dias. E esta informação é do diário Bildung da Alemanha. É isso aí, o Palmeiras está de olho neste jogador. Fontes revelam que o Palmeiras ofereceu 5 anos de contrato e 1 milhão e 200 de salários. E aí, torcida palmeirense, deixe nos comentários o que vocês acham deste meia.